Olá, investidores! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a nossa primeira análise técnica da criptomoeda Harmony One, atendendo a vários pedidos que eu tenho sempre recebido aqui de inscritos do canal. Se lá no final do vídeo você tiver gostado da nossa análise, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Com isso você mostra para o YouTube que o conteúdo do vídeo é legal e que mais pessoas vão gostar. E se você for novo, se for o seu primeiro vídeo, convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo, tá bom? Bom, primeira análise aqui do canal da Harmony One, que nesse momento está sendo cotada aqui a 2 centavos de dólar, né? E se valorizando 3,80%. Pessoal, eu não tenho conhecimento de fundamentos dessa criptomoeda. Honestamente, eu não conhecia essa criptomoeda. Eu passo a conhecer muitas criptos aqui através de pedidos e comentários de vocês inscritos. Então, a única coisa que eu fiz aqui para trazer a análise foi dar uma olhada, dar uma conferida no market cap dela, que eu vi que é pequeno, é necessário que a gente olhe o market cap da cripto para que a gente possa fazer projeções aqui de preço que tenham coerência com o nível de capitalização desse ativo, tá? E, bom, nesse momento, a gente observa aqui uma possibilidade da Harmony One e buscar níveis aqui que podem proporcionar uma excelente valorização para ela caso a gente tenha aqui, de fato, um pullback rolando aqui nas criptomoedas, tá? A gente viu aqui que a Harmony One fez um movimento... Ela teve aqui um movimento de baixa muito expressiva, né? Que tirou ela lá da faixa dos 18 centavos de dólar, veio trazer ela aqui para esses 2 centavos. E a expectativa do momento para o mercado cripto é que a gente veja aqui um pullback se formando, né? Ou seja, a correção para cima desse movimento de impulso de baixa. E aí, nesse cenário, que pode se confirmar com o eventual rompimento do Bitcoin lá na faixa dos 22.500 dólares, um rompimento com a consolidação acima desses níveis, se por acaso o Bitcoin for lá buscar 25, 27 mil dólares, que é o nosso cenário base aqui no canal, a gente pode ver a Harmony One se valorizando bastante. Ó, o primeiro alvo técnico que a gente teria para ela aqui, um alvo até conservador, ó. A gente teria aqui um nível de 3 centavos de dólar, né? Em uma fração de 0,03186. E aí, em um cenário já mais otimista, a gente poderia ver ela indo buscar lá 0,3764. Ou até, um cenário que é bastante factível, tá? 0,4807, né? Eu vou até trazer aqui, vou desenhar aquele retângulozinho vermelho ou verde, que a gente costuma sempre desenhar aqui nas nossas regiões de alvo, ó. Nosso cenário mais otimista vai ser esse aqui, então, com esse primeiro alvo lá para cima. E, então, o alvo mais conservador vai estar aqui no 0,3806, né? Vou trazer também aqui um, opa, vou trazer também aqui um retângulozinho vermelho para dentro dessa região. A gente vê que esses níveis aqui, eles vão ter uma confluência aqui com a retração de Fibonacci, né? Ó, na retração, caso a gente veja a Harmony One indo buscar lá aqueles níveis próximos já do 0,50, a gente pode, então, ver ela buscando esses alvos que a gente desenhou aqui. E, em um movimento de pullback, o ativo buscar o 0,50 de Fibonacci, isso é algo totalmente plausível, né? Caso a gente veja a Harmony One indo buscar aqueles níveis de preço, ó, a gente... Para o primeiro alvo, a gente teria aqui 54% de valorização. E, para o segundo alvo, já praticamente iria dobrar de valor, né? 98% ou 99%. Isso se ela for lá buscar pelo menos o 0,50, se ela for buscar o 50 de Fibonacci, que ainda é plausível, a gente pode ver aqui, ó, 130% de valorização na confirmação, então, desse cenário de pullback aqui, né? E aí, em um eventual cenário de quedas que a gente não pode descartar, a gente vai ter um alvo para ela aqui, ó. O que a gente está projetando para o momento, pessoal, é um cenário mais otimista, mais autista dela, e buscar os nossos níveis de preço ali. Como a gente não tem alvos para baixo aqui, que é a primeira análise que a gente está trazendo no canal, eu vou, então, deixar já esse nível de preço aqui, ó, que corresponde, então, a essa faixa aqui de 0,01095, tá? Como uma região que pode vir a ser alcançada em um eventual cenário de novas quedas no mercado. É claro que se ela se projetar para cima aqui, se ela se projetar para cima e, de repente, ir lá buscar os nossos alvos, essa região aqui, ela vai ser o primeiro alvo, porque ela vai ser a primeira região de suporte, o suporte mais imediato, né? Caso ela volte a cair depois. Mas, em um eventual cenário de rompimento desse fundinho aqui, que a gente ainda não pode se empolgar tanto com esse pullback que está querendo se formar no mercado a ponto de descartar novas quedas, a gente vai ter, então, aquele nível de preço lá para baixo, é sempre prudente a gente dar uma olhadinha para baixo também, certo? Deixa eu ver aqui como é que está o Awesome Oscillator. Olha que cenário interessante no Awesome Oscillator. Ele nem chegou a dar um sinal de compra ainda, tá vendo? Ele está para dar um sinal de compra aqui entre hoje e amanhã para essa criptomoeda. A gente vê que as barrinhas nem começaram a surgir aqui nessa faixa positiva da escala do indicador, tá vendo? Todas as barrinhas estão aqui na faixa negativa. Então, o sinal de compra, ele está para vir, pode ser que aconteça entre hoje e amanhã. Vamos ver se a gente tiver, então, esse sinal de compra sendo confirmado por esse indicador e com um movimento de preço que nos deixa aqui mais confiante. A gente pode ver, então, ela indo buscar aqueles níveis, né? Seria essencial ela romper aqui o nível dos 0,02499. É um rompimento verdadeiro com candle de força, com bastante volume financeiro para que a gente possa, então, ficar mais confiante que ela vai lá buscar os nossos alvos, certo? Fique ligado também nas análises do Bitcoin, porque o Bitcoin acaba dando a direção aqui para todo o mercado cripto. Vou fechar a análise pedindo para você que gostou do vídeo, não esquecer de deixar o like e também se inscrever para continuar acompanhando as nossas atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.